E aí galera, beleza? Quem fala aqui mais uma vez é Bruno Libiano, Nerd Fitness E como vocês já viram, vamos para mais um Nerd Fitness Responde Onde eu respondo as perguntas de vocês, então já sabe Tem dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários ou por direct do Instagram E vambora que... Começar a responder... Ah não! E antes, por favor, como eu sempre peço Como eu já falei do Instagram, se inscreva no Instagram, nas redes sociais Link vai estar tudo aqui embaixo na descrição Curta esse vídeo, comente esse vídeo Se inscreva no canal e clique no sininho pra ativar as notificações Mas então, agora sim, vamos lá ALEVG Amei sua explicação, eu sou bem magra, quero ganhar peso Mas estou com aquela barriguinha que não sai por nada Quero começar a me exercitar, o que você recomenda? Eu recomendo que você comece a se exercitar, tá? ALEVG E... Vê, reveja a sua dieta Porque independente de você estar com uma barriguinha Vai fazer aeróbico Vai treinar forte na academia E você tem que ir numa nutricionista pra acertar essa dieta Porque se você é bem magra Você tem que ganhar peso, você tem que comer Entendeu? Mas ao mesmo tempo, sacou? Você tem que ganhar massa e também perder essa barriga Você tem que refazer, você tem que, em primeiro lugar Cortar tudo de errado Açúcar, gordura, fritura, doce, chocolate E comer... Assim, eu não vou passar uma dieta porque quem passa dieta é nutricionista Por isso que eu sempre... Você pode procurar dicas de alimentação Mas o melhor que você pode fazer é no nutricionista E treinar pesado e fazer aeróbico E esquecer o tempo Vai embora que demora mesmo Johnny Rafael Pré-treino engorda? Tem essa dúvida? Não, filhão Pré-treino não tem nada a ver com isso Pré-treino acelera o seu metabolismo Inclusive gastando mais calorias E assim você emagrece Você pode tomar... Assim, eu não sou muito fã de pré-treino Acho que é muito interessante em alguns momentos Agora, o que engorda é a besteira que você vai comer O que engorda é uma dieta hipercalórica Entendeu? O que engorda é você não treinar Agora, o mais importante Sempre vai ser a dieta Esquece Pré-treino não engorda não André Soares Olá, boa noite Você disse no vídeo sobre uma cirurgia que você fez Você fez bariátrica? Não, não fiz bariátrica não Eu, na verdade, por estar em competição na época Muneurótico, porque eu já fui gordinho Todo mundo sabe Eu fiz uma abdominoplastia Que é você pegar a sobra de pele Cortar e costurar uma parte na outra de novo Só que eu tinha mínimo Mínimo Quase nada Então foi uma micro-abdominoplastia Foi bem pouquinho Abdominoplastia, na verdade Eu estou dizendo para vocês Que é a pele que está sobrando Mas se a pessoa tiver sido muito gorda Não é só a pele não É a parede abdominal Músculo A gente tem que reconstruir tudo Cortar, reconstruir Inclusive demora-se 3, 6 meses Uma recuperação dessa sem poder ir para a academia Nada A minha passei o mês e meio E voltei, sabe? Mas enfim Foi uma micro-abdominoplastia Johnny Rafael Perguntando sobre aeróbica em jejum Posso fazer duas vezes por dia A academia Tipo pela manhã em jejum E à noite Ou tem risco de lesão Se puder me responder Valeu, abraço Não Depende Você vai Se você não treinando Os mesmos grupamentos De manhã E de noite É que Agora A da noite Não vai ser em jejum Por exemplo Quando você vai fazer um aeróbico em jejum Eu Claro que isso é uma progressão Você geralmente Você não começa correndo Que nem um louco Que você pode se sentir mal É uma caminhada Que você vai evoluindo Vai evoluindo Você pode até correr Depois de um tempo Inclusive muita gente Vai à academia e treina em jejum Isso você acostuma O corpo se habitua Agora Lesão Depende do que você está fazendo Amigo Eu acredito que não Mas Eu não posso também Dar uma certeza sem saber Depende Você treina O que você treina de manhã O que você treina à noite Você vai de manhã Para fazer uma esteira na academia E à noite você volta para treinar Você treina duas vezes por dia Kaique Santos Bruno Eu tenho uma dúvida Sobre a disciplina E rotina de descanso Pois eu trabalho A noite toda De segunda a sábado Durante o dia também Por meio período E também estudo à noite Como posso fazer Uma rotina de descanso Peraí Peraí Vamos lá Você Trabalha a noite toda De segunda a sábado E durante o dia Também por meio período Irmão Está sinistro Você tem que descansar de tarde O que você faz de noite Será que você consegue dar descansada Durante a noite É porque você não sei nem onde Você vai conseguir encaixar aqui Uma academia Porque você trabalha a noite toda De segunda a sábado Você de segunda a sexta Ou segunda a sábado Também você estuda De uma Trabalha de uma E ainda estuda Parabéns para você Isso aí mano Aí está certo Tirou onda Descansa no domingo Adriano Ribeiro Bruno faz um vídeo Falando sobre dietas Que começam bem Depois falham E o treino sozinho Não consegue resolver Estou tomando creatina Por minha conta Estou tendo resultado legal Mas porém a gordura Fica por causa da dieta ruim Amigão Vamos lá Dieta que começa bem Depois falha Mas depois falha Por causa de que? Porque você cansou Deu preguiça Deu vontade de comer besteira Não estou entendendo Ou falha Porque você está Porque para mim Eu só estou vendo Uma coisa Ou está falhando Porque você está parando Deu preguiça Chega no final de semana E quer comer besteira Uma coisa que pode acontecer É o seguinte Você está em uma dieta Está dando efeito Você não está errando a dieta Chega no momento Que o corpo Meio que se habitua a ela Aí você tem que analisar Para saber Se você diminui A quantidade de comida Ou aumenta Ou muda uma coisa Ou coloca outra Ou tira um Entendeu? Você tem que ir vendo Como é que você faz isso Geralmente isso se faz Junto com o nutricionista Entendeu? Agora Não conheço muito Essa história não De que você está fazendo dieta E fica difícil Fica difícil Porque você está com a cabeça ruim E não está fazendo dieta Se você fizer direito Você vai dar certo Pode demorar? Pode pra caramba Ninguém está falando Que é o mês Não é Até porque nunca é Agora Se você fizer Vai dar certo Vai embora Vai pra academia Vai treinar Vai fazer aeróbico Vai fazer dieta Que vai funcionar Lucas Ribeiro Após quantas horas do exercício Já é bom se alimentar? Eu não sei Porque na verdade Ele fez essa pergunta No vídeo sobre oimbina Então eu não sei Se ele está fazendo Se ele está perguntando sobre Olha Se você estiver falando Que tomou oimbina Esperou aquele tempo Foi fazer aeróbico e jejum Depois voltou pra casa Você pode chegar em casa E comer Ou se você quiser Ainda pode dar mais uma meia horinha E vai Isso vai Eu gosto De quando eu estou Voltando do treino Não estou falando de aeróbico e jejum De nada disso De nada disso A noite por exemplo Eu sou o cara Que cheguei do treino Já meto meu whey pra dentro Dou umas meia hora E já faço minha refeição sólida Rogério Sabino Comer a noite engorda Não Rogério Sabino Comer besteira a noite engorda Isso varia muito Porque depende E se você acorda muito cedo Pra ir fazer Pra ir pra sua academia Às vezes não Depende do que você vai comer Depende do que você vai deixar de comer Entendeu Na verdade Tudo A minha última refeição Geralmente é 10 da noite Entendeu Mas aí eu já não boto Carboidrato Entendeu Ou boto pouco Mas se por acaso Eu for treinar 3 horas da manhã Eu vou Essa refeição Eu vou encher de carboidrato Você está entendendo Tudo varia O que engorda É a besteira que você come Não o que você come Se você estiver comendo direitinho Não Mas galera É isso Eu espero que eu tenha ajudado vocês Mais uma vez Como eu sempre peço Já pedi na verdade No começo do vídeo Se inscreve Comenta Link Redes sociais Eita ferro De redes sociais Aqui na descrição do vídeo E tudo Que eu sempre peço E é isso galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau